Não, 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 não É, quem quer tomar uma cerveja? Não, não Filma, bora Aí, bora, 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 bora Tomar uma cervejinha, moçada Pera, pera, pera Isso aqui, dá na roça, bicho Opa, rapazão Ô, veneno Ô, ai, ó Ih, ladinha Você quer também? Ah, quer, rapaz Você quer uma também? Tem pra você também Não, não, não Obrigado, vai A da preta é pra você A da preta é pra você, rapaz Ah, abóbora, né Ah, caramba A da preta é pra você A da preta é pra você Ah, não pegou da nada Ah, ó Ó, o que ele cortou na pinda Vai, 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 vai Pode prender, rapaz A da preta é pra você Mostra em Coca-Cola pela Coca-Cola Cobrar inteiro assim